Viu só como é rapidinho o comercial? Já estou de volta. Durante a semana você pode curtir o meu programa nas reprises online no mundo todo pelo canal do Terceira Via. Você vai entrar em www.terceiraviatv.com.br que a gente está lá com os horários todos disponíveis dos meus programas e de todos os meus colegas também. Deixa eu parabenizar aí o Hernani e a Amanda que estrearam o programa 90 dias por aí que está arrebentando sobre viagens. Lindo o programa, incrível, de extremo conteúdo. Toda sexta-feira, 10h30 da noite, vocês vão curtir aqui. Também está no nosso YouTube, o Terceira Via, vocês vão poder curtir, tá? Olha só, pessoal, rapidinho vou falar um negócio para vocês. Capitã Marvel alcançou a marca de mais de 730 milhões de dólares em todo o mundo com duas semanas na telona. um recorde para a Marvel Studios nos últimos tempos. Superou toda a franquia, inclusive, dos Vingadores, que no dia 25 de abril estreia a saga final. O quarto filme dos Vingadores. E a Capitã Marvel é uma Vingadora. E a pré-venda para os Vingadores 4 começa já na próxima semana, na última semana do mês de março. Já vai abrir. O filme começa 25 de abril, mas a expectativa dos fãs é tão grande, tão grande, que está todo mundo esperando demais esse filme. E o trailer foi lançado na semana que passou e foi o trailer mais visto do YouTube. Olha o clipe, prepare a adrenalina para curtir a quarta, e eu acho que a última saga dos Vingadores. Agora a Marvel está junto com a Fox e com a Disney. Massa demais, né? Só marca top junta. Com vocês, Vingadores and Game. E aí God, seems like a thousand years ago, I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. O mundo tem mudado E não podemos voltar Tudo que podemos fazer é o nosso melhor E às vezes o melhor que podemos fazer É começarmos I saw all these people die I keep telling everybody they should move on Some do And not us Even if there's a small chance We owe this To everyone who's not in this room To try We will Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes I like this one Suou aí Porque Aquaman superou todas as expectativas Pretende se alcançar em Shazam Esse ano a DC é sua lança Shazam, Coringa e Aves de Rapina Um filme de super heroínas E a Marvel ainda tem Os Vingadores Eu não sei qual é o maior filme Ah, tem X-Men Fênix Tá? O retorno da Fênix Acho que tem outro filme da Marvel Que não tô lembrando que tem agora não Mas acho que tem mais três filmes da Marvel esse ano Sem ser Os Vingadores Mas tô sonhando com Os Vingadores logo Assisti Capitã Marvel Amei Achei o máximo Esperei mais no filme Mas essa atriz Arrebentou Tá? Sucesso demais Vamos de eventos? Gustavo Lima e você Tchararachet Fala a vinheta Semana de eventos E a cidade está parada Por conta de um dos maiores eventos Que marca o início das Das grandes festas Que a quatro ventos produções Irá preparar nesse ano de 2019 E vocês não vão ficar de fora Com toda certeza Que vem muita coisa boa E a sua participação A sua opinião Através das redes sociais Da quatro ventos Tá aqui na tela Isso É de extrema importância Porque eles atendem Realmente o que o público quer E aqui pra bater um papo comigo Sobre um grande evento Que vai pintar essa semana Fabrício Cabral Que é assessor de imprensa Da quatro ventos produções Fabrício meu querido Que prazer Saudações Saudações Quanto tempo Finalmente né Depois desse longo e tenebroso verão Verdade Estamos de volta Primeiro evento a quatro ventos Primeiro evento a quatro ventos Ano de 2019 Muita novidade está vindo aí Aos poucos eu vou contando Para as pessoas né Vamos priorizar um pouco Do Gustavo Lima Que acontece agora Pois é Semana que vem No próximo sábado dia 30 Na Multiplace Como é que vai ser a logística Do evento Fabrício Primeiro explica Para as pessoas entenderem Fabrício a expectativa Está muito grande desse show É porque o Gustavo Lima Ele lota com aquela Se eu não me engano A última vez que ele teve em canto Foi em 2012 Foi no Seporp Foi no Seporp né Então Então Muita gente de fora Quando eu falo de fora Região noroeste Norte fluminense Lagos também Caravanas e caravanas Já estão contactando a gente Então vai ser um show Assim De uma expectativa muito grande Casa cheia Não tem sombra de dúvidas Eu tenho certeza disso E um público muito receptivo E um público muito receptivo Quando a gente fala Da imagem do próprio Gustavo Lima As pessoas já associam E é uma coisa assim Gratificante O carinho A representação que ele tem É muito forte E isso que tem atraído Bastante gente E me pergunto uma coisa Qual é a dinâmica É bom se vocês entenderem Porque até eu falei Para vocês pedirem shows E é bom a opinião do público Também né Fabrício Claro com certeza Sempre bem vindo Porque eu acho que o Gustavo Lima Foi uma grande pedida das pessoas Foi E eu queria que você falasse Um pouquinho a respeito disso Pois é Os nossos shows A gente faz uma pesquisa Aliás O nosso site já está no ar Se você me permite Agora www.quatroventosproduções.com Só você Producoins É Producoins Sem acento Você pode acessar lá E a gente tem feito Umas pesquisas A procura Quando a gente vai fazer Muita ativação na rua Com panfletagem Entregando esses copos Que eu trouxe para você De presente Olha só Que espetáculo Fabrício Ele agora quieto Ele me deixa assim Mal acostumado Pois é Esses copos fazem parte Das nossas ativações E muitas pessoas perguntam Qual o próximo show A gente logo já de cara Qual o show que eu gostaria De ver na nossa cidade As pessoas começam A falar vários Entendeu E a gente vai fazendo Uma logística Que não depende só da gente Depende da data do artista Claro Entendeu Porque por exemplo O Gustavo Lima Não tem mais agenda em 2019 Foi pedido do público Muito Muito Eu imaginei É o show mais esperado Do ano Esse DVD dele aqui Pega aqui ó De pertinho É o DVD recém-lançado Pela Som Livre Que eu quero agradecer A Som Livre Que me mandou Esse DVD de presente É muito legal O Embaixador Foi gravado em Barretos Esse DVD foi por milhares De pessoas E esse show dele Tá rodando o país inteiro Com essa turnê E aonde vai É lotação total Inclusive É esse show Que vai estar aqui Com a gente Na multiprícia É a noite do embaixador A noite do embaixador Aí fala pra mim Fabrício Então Fábio As pessoas pedem muito Graças a Deus A 4 Ventos Produções Tem esse elo muito forte Com o público Entende? Credibilidade São uns anos de mercado São mais de 15 anos Pois é Deixa eu mandar um abração Pro Hélio Nain aí Que é proprietário Da 4 Ventos Tá? Que tá sempre junto Conosco Que agora é parceiro Do Sistema Terceira Víde Comunicação Parabéns pela Capital Redes Maior sucesso É verdade Tudo de bom Muito sucesso pra vocês É que nem Bombril Mil, uma utilidade Mas Maialinho Sempre foi versátil É por isso que Não para É antenado O tempo todo Verdade Fabrício Me conta uma coisa Existem duas áreas Correto? Área Gold E área Premium Área Gold É open bar liberado Cerveja, refrigerante Água Mas é open bar liberado Mesmo Tá gente Não acaba a bebida Do início ao fim Você pode ir Que você vai beber Mesmo E vamos ressaltar Fabrício Se beber não dirige Exato Falei semana passada Eu lembro Pois é Falei semana passada Que vocês forem Vá de Uber Vá de táxi Vá com um amigo Namorado Alguém que não beba Tenha amor ao dom Da sua vida E a quatro ventos Preza por isso Eu também E nós de casa Queremos que você curta Essa noite Que vai ser memorável Isso aí Pra ser inesquecível E tem a área Premium Que a área Premium Não é bebida liberada Mas a mesma estrutura Que quem tá na Área Gold Também vê Entende? A visão do palco Tem alguma diferença? É dividido Metade da Área Gold Então todos tem o mesmo Mesmo privilégio Mesma amplitude Pra poder prestigiar o show Da melhor forma possível A gente não discriminariza Esse lance Entendeu? Isso é muito importante Porque dá pra agradar Todo mundo E dá pra todos os bolsos É verdade Os convites ainda Estão havendo Que eu acho que Não tem quase nenhum Mas Estão quase esgotados Na bilheteriadigital.com Online você pode comprar Tem também nas logarias Única Farmas E nas lojas de eggs Tanto as logarias Única Farmas Como as lojas de eggs Dividem três vezes No cartão Então corra Que eu acredito Que já deve estar subindo O lote aí Já com certeza E você não pode Ficar de fora Desse show Que promete marcar Como é que vai ser O rider do evento Fabrício Começa que horas Vai ter Quais as atrações A partir de 11 horas Os portões estão abertos Então a gente pede até as pessoas Para chegarem cedo Para evitar Tumul, fila É verdade Entendeu? Chegar com calma Tiver que estacionar O carro tranquilo A partir de 11 horas Os portões estão abertos Vai ter atrações também Que nós vamos estar lançando Ainda hoje Nós vamos estar divulgando Nas nossas redes sociais As atrações E o Gustavo Lima Sobe no palco A partir de 1 hora Da manhã E geralmente A 4 Ventos Eles fazem um lance Que é muito bacana Que até parabenizei vocês No último evento Pontualidade Eu lembro Pontualidade Foi O público não espera Se Fabrício falou Que uma hora No máximo Uma hora e dez Ele está subindo Porque tem um atraso Porque eles atendem A imprensa antes Atendem fãs Porque tem fã clubes Do Brasil inteiro Que vão vir para esse evento Então para a logística rodar O atraso É o mínimo possível Então vocês vão ver A pontualidade Em si Fazendo presente A todo instante Em todas as atrações Que vão estar Contidas no evento E por questão de respeito Também né Fábio É muito bom Exaltar isso O nosso público Merece todo o respeito E outros shows virão também Eu já posso até anunciar Para você Que Agora em maio Eu só preciso confirmar A data Se eu não me engano Se é dia 15 ou 16 No Saldanha Mumuzinho Sorriso Maroto Olha aí Para vocês Nem sei se eu poderia falar Mas eu já falei Já sou Que eu adoro Quando vem a primeira mão Em maio Vai ser agora em maio Em maio Mumuzinho Sorriso Maroto No Saldanha Você imagina O estouro que vai ser Em breve Fabrício vai estar Conosco aqui Eu venho aqui Trago mais informações Para você Entendeu E tem muita coisa aí Tá Deixa eu falar uma coisa Antes de a gente Chamar o clipe Eu queria fazer Uma pergunta A vocês Eu estava vendo No site Que está todo Reformulado Está bem bonito Inclusive O cartão Fidelidade Sim Qual é o objetivo Maior do cartão Quais são os benefícios Que vão trazer Para quem adquiri-lo Pois é Esse cartão Fidelidade Da Quatro Ventos É um projeto Que nós estamos Ainda finalizando Ainda Eu acredito Que no segundo semestre Já começa a valer de vez São benefícios Que as pessoas vão ter Vendas por exemplo Em primeira mão Para as pessoas Com cartão Fidelidade Com descontos especiais Sem contar Com academia Restaurante Parcerias Parcerias Que existem aí também Nós estamos fechando Isso tudo Então todo mundo Que tiver esse cartão Fidelidade Já vai ter uma exclusividade Logo no começo As vendas abertas Para os shows Vão ser diretamente Para as pessoas Que tem o cartão Fidelidade Parcerias Estarão feitos também Para as pessoas Que querem estar junto Com a gente Nossa Isso é demais Então é um projeto Bem fechado Bem restrito Para as pessoas Que vão ter aquele cartão E serão limitados Serão limitados Porque não vai poder Atender a demanda toda Claro Porque cada lote Nossos eventos Entendeu Tem um limite Então fica um pouco complicado Fabrício Você não acha que a Multiplace Vai ficar pequena não Vai Eu estou preocupado com isso Eu também estou Cara Eu estava falando assim Gente Tadinho de Fabrício Vai ficar doido Gente que essa criatura Trabalha Coitado Da hora que chega A hora que vai embora A sua vez Passando do meu lado A nossa felicidade É ver o artista no palco Depois que a gente vê O artista no palco Ou seja Aquilo ali foi concretizado Aquilo tudo ali foi realizado Não deixa eu falar Gente Vou falar para vocês Eu quero ir embora O Jorge Matheus Eu terminei de gravar A artista subiu Aí eu descei Estou vendo o Fabrício Com aquela cara de alívio Falei Fabrício é o que? Estou no palco Fabrício Está tudo bem Está tudo jóia Quando eles estão no palco Já está tudo resolvido Então Mas é uma logística complicada Até chegar nesse momento Do artista subir no palco É transporte É alimentação É condução É hotel É imprensa É público É muita coisa Fabrício Olha e vale ressaltar para você Gente Porque geralmente É feito um pré-cadastramento Da imprensa que grava antes É bom falarmos isso Fabrício Boa Boa Você tem lembrado isso Para as pessoas entenderem as coisas Às vezes Vamos falar assim Não É imprensa local É a produção local Que está barrando Às vezes não Existe um limite Existe um limite E não depende sempre do artista Aliás Da produção local Depende da produção do artista Tem limite São vai atender duas pessoas Ou uma rádio Ou um jornal Ou uma TV Ou uma rádio Entendeu? Então não depende Se a gente pudesse Atenderia todo mundo Claro Eu entendo Quando você fala Mas é muito complicado isso E nem todos Entendem essa situação Eu entendo E quando você fala assim Fabão Vamos ver se vai dar para gravar Eu falo Tranquilo Fabrício Se der deu Se não der Não deu Mas a gente tenta levar Para vocês de casa Um bom artista Um bom show Um bom entretenimento Eu graças a Deus Eu tenho uma parceria Muito boa com o pessoal Da Quatro e Ventos Posso te falar uma coisa Cortando você aqui Na verdade Não fala meu amigo A gente precisa de profissionais Como você Muito obrigado Porque entende E respeita a nossa situação Muito obrigado O assessor de imprensa Tenta agradar da melhor forma possível Eu sei Mas nem sempre é possível Claro E quando não consegue Como aconteceu várias vezes com você Você chegou para mim e falou Fabrício eu te entendo Eu vi Eu olhei Eu estava lá perto de você Eu falei para você Já aconteceu algumas vezes É muito difícil Tem sempre os colegas aqui Entendem essa situação E a gente sabe Que eles tentam Da melhor forma possível Foi o que o Fabrício Falou mais cedo comigo Fábio você está cadastrado Para gravar com o Gustavo Lima Vamos depender da produção Você pensa se vai ser Antes ou depois do show Com certeza Mas a gente vai estar lá Cobrindo o evento De qualquer forma Por causa da parceria Que nós temos Com a Quatro e Ventos E da fidelidade Que nós temos E a Quatro e Ventos Se orgulha muito De ter você lá com a gente Muito obrigado Aliás Parabenizar A todos do Sistema Terceira Via Que nós estamos juntos Nessa parceria Está bacana A Quatro e Ventos O negócio está ficando bonito Jornal Site TV E a rádio agora Que é a Capital Hits A gente está juntinho Em todas as plataformas Mandar um abraço Para o Fábio Paes Para a Tia Gerlani Vai matar a Tia Gerlani Tia Gerlani Um beijo Tia Ger Um beijo para você Muito obrigado Pelo carinho Pela receptividade Um beijão Para o meu diretor Querido Fábio Paes Que faz aí O Sistema Terceira Via Todo diferencial Na nossa cidade Fabinho É verdade Você sabe que Você está aqui No meu coração E que eu amo você Tá irmão Logo mais te espero lá Não Você pode ter certeza Que a gente vai estar Quebrando tudo Quebrando tudo Tá bom Olha aqui Respeita o nosso fim Que acabou a matéria aqui Mas vai estar só começando Gustavo Lima No próximo sábado Na Multiplace Tá Ó O embaixador está chegando E a quatro ventos Te espera Na Multiplace Respeita o nosso fim Um pouquinho Do clipe para vocês Do novo CD do Embaixador Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Evento de qualidade Né? Gustavo Lima E você? Tô sonhando com esse show Adoro setanejo Gostoso É no Bob's E eu tenho novidades Quentíssimas Inclusive uma parceria bacana Que o Bob's Acaba de lançar Roda que tem sanduba Roda que tem clipe Vocês estão vendo Esse big, big, big Bob's Pois é Tamanho G Gente E aqui no Bob's É do tamanho da sua fome P, M ou G Você escolhe E melhor adivinque no Bob's Que você Além de ter Trinta minutos de refil Do refrigerante Da sua escolha Você tem molho A vontade O nosso lance é o seguinte Relaxe, Bob's Hum Hum Esse aqui Maionese gourmet Maionese Sabor churrasco As meninas sabem É que eu mais amo Ó Oi, gente Beleza, pô? Olha lá Oi Tô bom com a senhora? Olha isso aqui, ó Pra dar um tchau pra galera, pô É uma porrinha Eu sei sempre aqui Não vai fazer todo mundo, não Dá um oi Um oi coletivo Pra eu já dar Ó Ô Obrigado, gente Olha só, pessoal Essa turma sempre me recebe muito bem Tô no Bob's aqui do Boulevard Tem Bob's no Shopping 28 Tem Bob's no centro da cidade Tem o Bob's da Peninca Que você pode montar o sanduíche Como você quiser, tá? Mas o seguinte Olha o tamanho desse Big Bob's É o Big Bob's Maior De todos Esse aqui eu acho que não é G, não É G, 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 G Elevado à última potência E você pode acrescentar ingredientes a mais Aqui tem um ovinho que colocaram aqui O molho Big Bob's Isso é um clássico, gente Isso é maravilhoso Isso é The best Olha, se você tiver alguma dúvida Nossas redes sociais estão aqui, ó Bob's Brasil É só entrar lá É só entrar lá que vocês vão ver Todos os nossos sanduíches Todas as nossas ações, tá? Vambora Uma música gostosa, pessoal de casa Vem Vem se lambuzar comigo aqui no Bob's Partiu? Mete cheiro na tela, vai Caraca É um clássico daqui Os molhos Big Bob's é tudo de bom Olha o refil de um molho, ó Big Bob's Cheddar Barbecue Tem todos É molho à vontade Pra vocês poderem se lambuzar aí Olha o que chegou agora pra criançada, ó Corrida Maluca Você pede o Trikits Que é a linha infantil do Bob's Tá aí, ó Vigarista O Apenébrio Charmoso O Rabugento Esses dois que não tem o seu nome não, tá? Você compra aí o Trikits E pode completar a coleção Da Corrida Maluca Do Trikits Tombei logo a Penel Fica em pé, minha filha Sai direto, tá? E esse aqui É o novo milkshake do Bob's Doce de leite Mais música Vem pro Bob's agora, vai Parou Carimba aqui Top demais Gente Bob's é essa empresa fantástica Que todo o Brasil conhece Das batatas fritas Prediletas em fast foods E pra quem não sabe O Bob's faz ações Com artistas Do Brasil inteiro Eu sou uma pessoa Muito feliz Por ter o Bob's Como parceiro Desde 1998 Extinta TV Planície No SBT E o Bob's até hoje Permanece comigo Eu agradeço demais Ao meu amigo querido Daniel Twin E toda a equipe Do Bob's Que sempre recebe A minha e minha equipe Super bem Essa semana Foi lançado o clipe novo Da Preta Gil Excesso de gostosura Aqui tem um excesso de gostosura Tem tudo a ver E o clipe da Preta Gil Ela é patrocinada Pelo Bob's Então tem tudo a ver Que aqui tem excesso de gostosura O nome do clipe Excesso de gostosura E tem o Bob's Só podia ser uma parceria De sucesso também Eu tenho parceria com o Bob's E Preta Gil Também Vê só o making of Do clipe Excesso de gostosura De Preta Gil Pra vocês curtirem Uma parceria de sucesso E eu termino o bloco Depois do making of Eu tô aqui gravando Meu novo clipe Excesso de gostosura Essa música maravilhosa Com parceria com o Bob's E se solta Não vai se importar E vem com tudo Hoje eu tô sem juízo Eu vou dar prejuízo Pode se servir à vontade Eu tô tipo Rodinho A letra da música Fala de excesso de gostosura De uma mulher Empoderada Que se ama Que se aceita E que tem excesso de gostosura E muitas outras coisas No mundo Na vida da gente Tem excesso de gostosura Os sanduíches do Bob's O milkshake do Bob's A batata frisa do Bob's Obrigada pela parceria E que venham outras Chega pra dançar